Você sabia que 30 minutos de caminhada, depois do jantar, por exemplo, pode ter um impacto muito grande na sua saúde geral? No bem-estar geral do seu corpo e também do metabolismo do seu corpo? Pois é, 30 minutos de caminhada já vai ajudar bastante Você diminuir os riscos relacionados a doenças do dia-a-dia, doenças do século como, por exemplo, resistência à insulina, diabetes, obesidade Lidar com os problemas inflamatórios, que são uma das maiores causas das doenças modernas Geralmente as doenças modernas estão todas relacionadas à inflamação corporal Isso com apenas 30 minutos de caminhada, tá? E se você vai mais a fundo e faz exercícios para melhorar o seu cardio Isso também é muito importante Eu não estou falando que isso resolve Eu estou falando que isso é um componente que ajuda a sua saúde melhorar Você melhorar e você prevenir muitas doenças modernas O exercício físico sozinho não adianta muita coisa Eu já disse isso Ou seja, você tem que também melhorar o seu estilo de vida no que diz respeito à sua alimentação Procurar tirar da sua alimentação aquilo que você não deveria ingerir Por exemplo, alimentos que são ricos em agrotóxicos E aquilo que você não está ingerindo Por exemplo, gorduras essenciais, que é o ômega 3, ômega 6 e ômega 9 Essas simples mudanças que você faz no seu dia-a-dia Que é o seu hábito de vida Vai influenciar no que você vai ser daqui a alguns anos E vai melhorar também se você já tem algum problema Tudo isso tem que partir de você Você deve reconhecer e decidir, optar por agir dessa maneira Se você for esperar das autoridades governamentais Das instituições que ditam as regras para a sua alimentação Aí vai ficar complicado Tem que partir de você a iniciativa E nós estamos aqui para trazer conhecimento para você Se você quiser, por exemplo, um conhecimento profundo Sobre alimentação e sobre terapias complementares Alternativas para prevenção de doenças E também para tratamento Você pode fazer o curso da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil Curso de Naturopatia Esse curso tem uma duração de dois anos As aulas são online e ao vivo Esse é o diferencial da indústria da saúde Brasil Melhore a sua qualidade de vida Sabendo, conhecendo, tendo conhecimento do que você deve fazer Para atingir esse patamar E para você não ficar à mercê dos profissionais Que dizem que promovem saúde Mas na verdade eles estão colocando mais um cliente no rol Daqueles que sempre vão precisar de usar remédios Remédio é para quem está doente Diferente de uma suplementação A suplementação é você colocar Uma vitamina que você não está comendo na comida para dentro Mas isso é um complemento O remédio não é um complemento O remédio é um band-aid Que você coloca em cima da ferida E essa ferida na verdade Ela nunca vai cicatrizar E ela nunca vai melhorar Essa é a analogia que eu deixo para você aqui Então você pode se tornar um naturopata E o João Dapper Que é o diretor da indústria da saúde Brasil Ele até fez um comentário interessante Doutora Luciana Que é o seguinte Faça um curso você mesmo De naturopatia Porque provavelmente A próxima vez que você ficar doente E se você ficar doente Você já vai entender o seu próprio organismo Então se você pode Tem tempo Para de assistir Netflix Para de ficar nas séries Assistir novela Perda de tempo Aproveite esse tempo E faça um curso na indústria da saúde Brasil Para você se tornar um terapeuta da área da saúde Um naturopata É a profissão do futuro Com certeza Eu tenho percebido Eu tenho quase 30 anos de jornalismo Na área da saúde E as pessoas querem se tratar De forma natural Tchau